Os nossos convidados gostariam de dizer alguma coisa a respeito de Pelegrino Artuzi. Pelegrino Artuzi nasceu em Forlimpópolis, uma cidade da Romanha. E aos 30 anos transferiu-se para Firenze. Era um comerciante e ao final de sua atividade comercial resolveu viajar por toda a Itália com dois cozinheiros, uma cozinheira e um cozinheiro. Recolhendo todas as receitas típicas de cada região da Itália.